Olá comandantes, pouca gente sabe isto, mas os aviões do Microsoft Flight Simulator têm uma caixa negra e essa caixa negra guarda as informações de todos os vossos voos. Em primeiro lugar, guarda as informações que aparecem também no logbook do Flight Simulator. Estamos a falar do tipo de avião, a distância percorrida, as horas de voo, essas coisas. Mas também guarda o que acontece durante o voo. Então imaginem, mesmo para o voo que vocês tenham feito há 3 anos atrás, vocês podem visualizar o percurso que fizeram, é verdade, porque a caixa negra guarda a posição e também a altitude do vosso avião a cada momento. Boas notícias é que nós agora temos um software novo que permite haquear esta caixa negra e visualizar de uma maneira intuitiva essas informações todas, assim como exportar essas informações para outros programas que nos permitem depois visualizar melhor os nossos voos, como é o caso do Little Nav Map ou até do Google Earth. Esse programa é o que vocês estão aqui a ver, chama-se Flight Log Analyzer e funciona para o Microsoft Flight Simulator 2020. Não se assustem, parece um pouco confuso, mas na verdade o que é que está são todas as informações e mais algumas que estão no vosso logbook do Microsoft Flight Simulator. Para que é que é útil este programa? É útil em várias coisas. Primeiramente, e acho que essa foi uma das grandes razões pela qual a equipa por trás deste programa, que é uma equipa brasileira também, que me mandou um e-mail, já agora um grande abraço aí para eles, eu tenho que falar com o Fabiano, que é o porta-voz lá da equipa. Eles fizeram este logbook primeiro para quem gosta de ter o logbook todo certinho, ok? Há pessoas que podem estar ou não estar a treinar para voo real, mas gostam de ter o logbook todo certinho e cada voo que aparece no logbook foi um voo que eles realmente fizeram. Então, uma das coisas que este Flight Log Analyzer permite é editar o vosso logbook. Porquê? Eu, no meu caso, como tenho o canal, muitas vezes eu faço um voo de teste, que é voar dois minutos e depois o avião não funciona, ou eu quero perceber uma parte ou outra do avião, acaba esses dois minutos, carrega no ESC e começa outra vez. Se eu quiser limpar esses voos do meu logbook, eu agora posso fazê-los. Então, vocês veem que eu tenho, eu ainda não editei nada, mas eu tenho 2411 voos no meu logbook. Muitos deles não são voos completos, são só voos de teste. E se vocês forem aqui para baixo, há aqui uma coisa que diz aqui. End-off. Isto é como é que acabou o vosso voo? E estão a ver, muitos números voos acabaram com a tecla ESC. Este o primeiro foi sucesso, foi isto na verdade foi o último que eu fiz, foi sucesso. Eu aterrei, tudo certinho. Mas este foi ESC, porque eu estava só a testar um avião, ou por qualquer coisa, não quis acabar o voo, ou tive um crash. Eu posso agora eliminar isto tudo do meu logbook e ficar só com os voos certinhos. Outra coisa que eu vos quero dizer também é que se vocês estão um bocado assustados com a quantidade de informação que está aqui, eu digo-vos que não precisam de se assustar. Vocês clicam aqui em cima com o botão do lado direito e vocês podem escolher as informações que realmente vos ajudam e não ajudam e depois podem limpar um bocado aqui com coisas que se calhar não interessa tanto. Por exemplo, se calhar não me importa qual é que é a longitude, nem a latitude que está aqui embaixo com que terminei o voo ou comecei, não é? Então posso tirar isto e limpar aqui um bocadinho. Por exemplo, também outra coisa que vocês podem fazer é, se vocês repararem, eu tenho aqui de onde é que eu parti, o from, e tenho aqui para onde é que eu fui, o tu. Portanto, o último voo que eu fiz foi do Porto a Faro. Portanto, eu acho que faz se calhar mais sentido, quer dizer, por acaso até faz sentido assim porque tem o ICAO, tem o nome e tem a runway. Mas eu podia querer ter os dois ICAOs um ao pé do outro, basta arrastar, ok, e vem o ICAO para aqui. Se calhar o ICAO para mim serve e eu não preciso do nome do aeroporto. Então, aqui eu posso ir ao from name e tirar. Posso ir também ao to name e tirar. E fica só o ICAOs e vocês vão pondo o vosso logbook muito mais certinho. Agora, outra das coisas que eu quero mencionar aqui e que eu achei muito, muito importante neste software é que eu não precisei de ter este software para ter informações sobre os meus voos todos, ok? Vocês nem sequer precisam ter o software ligado. Só precisam abrir esta aplicação quando vocês querem eventualmente ir ao logbook, ok? Eu conheço muitos softwares que vocês têm que ter aquilo ligado ao mesmo tempo que voam pelo guardar as informações. Não é o caso. Esta aplicação vai vos buscar as informações diretamente ao vosso simulador. Por isso é que eu consigo ver aqui o primeiro voo que eu fiz, ok? Se eu for aqui por datas, o primeiro voo número que eu fiz foi em 2020, ok? Em 2020 está aqui e eu posso exportá-lo e ver como é que foi o meu voo, as altitudes, de onde para onde, está tudo aqui. Portanto, essa é uma coisa também muito útil. Agora, outra coisa que eu vos queria mostrar é as análises de grupo. Vocês clicam aqui e isto vai vos mostrar as análises para um determinado tipo de avião ou para um determinado tipo de voo. Imaginemos, mais fácil ir com exemplos. Aircraft type, tipo de avião. Eu quero saber quais é que são os tipos de avião que eu voo mais. Aqui eu tenho... isto é quase como se fosse um Excel, não é? Eu aqui ponho tudo como tipo de avião. Se eu for aqui por flights, eu sei que o tipo de avião que eu voo é mais. Com 1.494 voos foram aviões propeller, não é? Avião a pistão. O segundo foi o turbo-hélice com 464. Só depois é que foram os aviões a jato. Outros, não é? Pois aqui engloba muita coisa. O Flight Simulator tem inclusivamente carros e barcos. Portanto, alguns desses vão estar aqui. airliners, rotorcraft, que são os helicópteros, etc., gliders. Portanto, vocês aqui podem fazer a análise para diversos tipos de inputs, ok? Até, não é só, por exemplo, o modelo de avião. Se bem que aqui o modelo de avião, vocês tenham atenção a uma coisa, que o modelo de avião tem atenção a vossa pintura, ok? Então, se eu for aqui por flights novamente, o modelo de avião que eu voei mais foi o Cessna Skyhawk G1000. Contudo, eu estava aqui, por exemplo, o Kodiak. Estão a ver aqui? Eu vou muito o Kodiak, mas ele detecta cada pintura de maneira diferente. Portanto, se eu conseguisse juntar as pinturas todas, aparecia aqui muito mais voos que o Kodiak 100. Ok, portanto, tenham isso em conta. Outra coisa que vocês podem fazer também é com a empresa que fez o avião. Portanto, no caso do Kodiak, foi a Simwork Studios. Então, realmente, eu vou muito o Kodiak, como podem ver. A Simwork Studios foi a empresa, o desenvolvedor, que eu voei mais a seguir a Azobo. E vocês por aqui podem ver um bocado a qualidade dos desenvolvedores, ok? Simwork Studios, excelente desenvolvedor. JustFlight, excelente. Aeroplane Heaven, também não é nada mal. BR-Sim Designs, ok? Nemeth Designs é ok, é razoável. Cardenado. Aerostimulations é o Jabir, que eles têm um avião excelente. Mas pronto, não vamos perder tempo com isto. Eu quero vos mostrar agora é o que vocês podem fazer ao exportar os vossos voos. Então, eu vou voltar aqui atrás. E eu já exportei aqui alguns voos. Vocês foram exportar. Clicam aqui do lado direito e fazem Export Flight. Uma das maneiras de exportar é, se quiserem, por exemplo, ver no Excel, vocês fazem CSV, esta é uma das maneiras. E se quiserem ver, por exemplo, no Google Maps, ou no Google Earth, que é uma coisa que eu estava particularmente interessado, vocês exportam como KML. Então, eu vou exportar este voo. E isto vai-me aqui para o ambiente de trabalho, ok? E agora aqui no ambiente de trabalho, eu tenho, então, o ficheiro KML. Agora, eu vou aqui ao Google Earth. Vou aqui ao Google Earth e faço ficheiro e importar ficheiro KML. Aqui, eu vou escolher o ambiente de trabalho e vou escolher o ficheiro. Agora, o Google Earth vai-me centrar aqui em cima, não sei bem porquê, mas cá está, isto é o meu último voo que eu fiz com o Embraer 175. Parti do Porto e fui até, e como vocês estão a ver, isto está em 3D, ok? Fui até Faro, exatamente, aterrei nesta pista, está ok. E está em 3D. Isto, vocês podem, pois, aqui algumas opções que eu vos vou mostrar, se vocês quiserem, que não apareça aqui esta parte preta, não é? Aparece só a linha, também dá. Mas, aqui mostra-me o perfil todo, de onde é que eu descolei e onde é que eu aterrei. Eu acho isto fantástico, principalmente porque vocês podem ver isto para todos os voos que vocês alguma vez fizeram. E, às vezes, a gente nem tem bem noção no simulador por onde é que passámos. E, aqui, sei que passei mesmo por cima por droga, um portel vimeiro.sor, não é? Eu acho isto muito, muito engraçado. E, depois, aqui, fiz esta aproximação por ILS até Faro. Eu achei espetacular. Uma das maneiras também é de sacarem para o Excel. Eu tenho isto, não é o Excel, isto é o LibreOffice. Mas, depois, aqui, vocês também têm toda a informação em Excel. Não só do voo em si, de onde é que saíram. Aircraft, não é? O tipo de avião. Mas, depois, também, aqui para o fundo, isto é muito, muito longo. A latitude, longitude e altitude é que vocês tiveram durante o voo todo. Portanto, isto é muito, muito longo. Isto mostra-vos as informações todas. Ok? Isto diz Second Since Takeoff. E eu estive aqui a fazer as contas para ver de quantos em quantos segundos é que ele media a altitude. Não é? E, portanto, aqui são 3 segundos que passaram. Mas, há outras vezes que passa mais de 1 minuto. Portanto, não é muito certo. Ok? Não sei qual é que... Como é que a Microsoft detecta isso. Mas, pronto. Vocês também podem sacar isto para Excel e, depois, no vosso próprio Excel, fazerem todo o tipo de leitura de dados. Última coisa, então, que eu vos quero mostrar, já que vocês estiveram aí tão bem comportados até agora, é que vocês têm também muitas preferências aqui. Portanto, vocês, quando... Ah, isto é o que eu estava a dizer. Vocês, quando exportarem para KPLM, que é o que vocês precisam de exportar para o Google Earth, vocês podem fazer Flatten. Isto é, basicamente, só 2D. Ou, então, extrude altitude e aparece aquela parte preta que eu vos estava a dizer. Para vocês terem noção, também, da altitude. Tem aqui várias, também, várias preferências. Ok. Depois, eu queria-vos também dizer que, se vocês forem, então, à página, vocês podem sacar a última versão. Eles estão... Isto é um software extremamente recente, acho que tem menos de um mês. E eles estão sempre a lançar novos updates. Vocês podem ver aqui o Change Log. Muitas, muitas versões. É muito pouco tempo que eles lançaram. E, se vocês quiserem, comprar vocês para já têm uma versão free, só para testar durante os 15 dias. E depois têm duas. Versão standard e a versão pro. A grande diferença que vocês têm aqui é que, na versão pro, vocês podem editar o vosso logbook. E eu acho que isso é muito útil para quem quer limpar, ok? E ter isto mesmo certinho, em que os voos que realmente vocês têm no vosso logbook são voos reais e não é como eu que tenho aqui aqueles voos que acabaram em ESC, porque estava só a fazer teste. Então, eu podia limpar aqui e ter o meu logbook certinho e direitinho. E outra coisa, já que vocês estiveram aqui a ver até ao fim, eu tenho aqui um prémio para vocês. Vocês podem receber a versão pro completamente grátis. A única coisa que vocês têm que fazer é responder aí no comentário deste vídeo do YouTube qual é que é a zona do mundo em que vocês gostam mais de voar. Pode ser um país, um continente, uma cidade, ok? Vocês só precisam de dizer isso. Eu, depois daqui a uma semana, vou fazer então o sorteio dentro dos vossos comentários. Se vocês forem membros do canal, cada comentário vosso, que vocês só podem pôr um, vale por dois, ok? Os restantes subscritores valem por um. Portanto, têm o dobro das chances de ganhar. Já agora, muito obrigado aos membros do canal que apoiam estes vídeos. Eu sou o Travolte. Se quiserem ver mais aplicações e mais software interessante para o Flight Simulator, cliquem nessa lista de reprodução que está aí a aparecer. Subscrevam também o canal para ficar a par de todas as novidades. Até já!